Aí o pega, Enzo Fittipaldi, lado a lado, ganhou, ganhou do cordel, pressão pra cima do Darúvala, a ultrapassagem dele, Enzo ocupando a sexta posição, e o Enzo vai se aproveitando, colou na traseira do Mayri, sinalizou, vem por fora, vem pra fazer a ultrapassagem, faz a ultrapassagem Enzo! Por fora, aí a preferência dele agora pra esquerda, curva direita, já botou o carro à frente, já pra tentar a ultrapassagem, pra tomar ali a oitava posição, Fittipaldi faz a ultrapassagem, assumindo a quarta posição Fittipaldi batendo roda, companheiro de equipe passa o Malone Vem o Enzo pra cima do Vitor Martins Vai ficar meio encaixotado ali o Enzo, vamos ver se ele consegue fazer a ultrapassagem Ah, não sei, consegue a ultrapassagem ali Versório e o asa colados, olha o Enzo, Enzo ultrapassa por Cher, assume a sexta posição